E tudo foi feito para destabilizar a preparação de Angola para esta partida da 4ª jornada da fase de qualificação do Cana. E aí está Angola para fazer o primeiro. É Zinni! Um zero Angola! Entrar, ver e marcar. Nem deu para respirar. E tudo foi feito para destabilizar a preparação de Angola para esta partida da 4ª jornada da fase de qualificação do Cana. E aí está Angola para fazer o primeiro. É Zinni! Um zero Angola! Entrar, ver e marcar. Nem deu para respirar para a seleção do Unido. E aí tudo foi feito para destabilizar a preparação de Angola para esta partida da 4ª jornada da fase de qualificação do Cana. E aí está Angola para fazer o primeiro. É Zinni! Um zero Angola! Entrar, ver e marcar. Nem deu para respirar para a seleção do Unido. O despertador a tocar sendo...